O sucesso na vida afetiva, o sucesso no amor, não ocorre por acaso, como muita gente acha. Não existe essa coisa, ah, eu tenho sorte no amor, eu tenho azar no amor. Ninguém chegou pra você antes de você nascer e colocou uma estrelinha na sua testa e falou você vai ter sorte, já você, prima, você vai ter azar no amor. Ninguém fez isso, mesma coisa com dinheiro, todo mundo nasce aqui com as mesmas capacidades, com as mesmas ferramentas, com a mesma franga. Então, olha só, eu trabalho com pessoas já há muitos anos, atendo gente em tudo quanto é canto deste planeta, em tudo quanto é continente, de religião, de idade, não importa. E eu posso afirmar aqui pra você, a tua vida afetiva, ela é fruto das tuas escolhas. Eu não quero aqui com isso, ficar te culpando, falando assim, você é a culpada, mesmo porque, olha só, quando a gente conhece uma pessoa, ninguém vem escrito na testa, em neon, piscante, sou um filho da puta, ou sou um narcisista, ou sou um marca merda. Não vem escrito, a mesma coisa da mulher pro homem, do homem pro homem, da mulher pra mulher. Entendeu, gente? Aqui eu tô falando com todo mundo aqui, até com os alienígenas, até com os miguitol. Ninguém vem com escrito na testa, eu não presto, eu sou um sem caráter ou uma sem caráter. Mas eu acho o seguinte, a partir do momento que a pessoa começa a demonstrar quem ela é, e vou te falar, adivinha, a pessoa demonstra quem ela é logo de cara. Ninguém consegue fingir 24 horas por dia, algo que não é. Vai escapar, a pessoa vai dar uma rateada, entendeu? Obviamente, todo mundo no começo quer passar a impressão que é uma pessoa maravilhosa, é vegetariano, né? Ou vegetariana, ama os animais. Ai, porque Deus. Ai, leva a falta de Jesus na carteira. Ai, porque eu faço meditação. Ai, porque eu faço isso, faço aquilo. Claro que a pessoa vai querer mostrar o melhor dela pra você. Vai querer pintar o pavão, fazer a dança do casalamento, descer até o chão, na boquinha da garrafa. Tudo maravilhosamente bem, né? Montar o pavão, que nem eu falo, né? Abrir o rabo do pavão pra você. O famoso bolinho de morano. Mas, logo no primeiro mês, com certeza, a pessoa vai demonstrar quem ela é. E aí é que tá. Porque é nessa hora que você tem que ficar ligado, você tem que ficar aí fora. Entendeu? O que acaba acontecendo, principalmente com as mulheres, com os homens também, mas mais com as mulheres. Ela vê muito a carcaça, né? Ai, eu tô apaixonada, eu me sinto super atraída por ele, eu quero muito que dê certo, que eu estou sozinha há muito tempo, foi tão difícil encontrar uma pessoa, e agora eu quero esta criatura. Eu quero, de qualquer jeito, esta criatura. Ah, ele é lindo, ele é maravilhoso. Não, 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 não é isso. Eu não tô vendo, eu tô vendo errado. Não, não, eu vou em frente com isso. E vai, mergulha naquilo, e segue em frente, e se estrepa depois. Entende? Então, é onde eu falo o seguinte, que são escolhas. Escolhas certas, escolhas erradas. A partir do momento que você percebe que essa pessoa não é pra você, que ela não tá dando aquilo que você quer, que tá indo contra os seus sonhos, aquilo que você deseja pra você, que passa por cima da sua dignidade, do seu valor, que sai o pior de você, você tem que bater em retirada, você tem que ir embora, você tem que tirar o time de campo, entendeu? Eu vejo muita mulher falar pra mim, poxa, Fernanda, eu quero um relacionamento, um comprometimento, um relacionamento bacana, gostoso, saudável, e aí ela vai se envolver com quem? Com homem casado, com homem marcar merda, que não quer nada clara do Brasil, que não assume relacionamento, que sobe final de semana, mas ela continua ali, eu vejo mulher já tá um ano nessa, dois anos, três, nesse tipo de relacionamento, ou seja, você quer uma coisa, mas você faz outra. Você quer uma coisa na cabeça, tem um sonho ideal na cabeça, mas você faz algo completamente contra o seu sonho. Ou seja, escolhas erradas. Eu quero que você pense sobre isso, mas assim, seriamente mesmo, nas escolhas que você anda fazendo. Eu vejo pessoas aqui escolherem muito mal, pessimamente pra sua vida, se negligenciando mesmo, sendo completamente irresponsável, não enxergando um palmo na frente do nariz. Sabe quando a coisa tá muito clara? Não precisa nem de mim, não precisa nem comprar um WhatsApp pra falar comigo e me perguntar. A resposta tá muito clara. Mas a pessoa, ela fica achando ali, na maionese da cabeça, naquele romantismo, né, vendo tudo cor de rosa, que a coisa não é bem assim, entendeu? Que ela tem que continuar indo em frente, que ela tem que seguir em frente. E as coisas não são assim. Eu acho que, inclusive, isso vale pra tudo. Não é só no relacionamento afetivo, sabe, gente? Eu acho que a vida é feita de escolhas. Vida profissional, vida financeira, né? Você quer ter uma vida financeira boa? Você pode escolher, comprar tudo que você vê pela frente, completamente desenfreada, louca, com aquele cartão de crédito na mão, parcelando tudo, feito uma desvairada, né? Pagando o mínimo do cartão de crédito. Ou você pode colocar no papel as coisas que você deseja ter, as coisas que você deseja comprar, o tipo de vida que você quer ter, né? E quando você passar em frente àquela lojinha de sapatinho que você gosta tanto, mesmo que estiver na promoção com 50%, você vai falar, não vou comprar, não vou comprar, não tá na hora. Por quê? Porque eu tô economizando. Ou, não, agora vale a pena eu comprar isso aqui. Agora vale a pena. Tá com um bom desconto, é um investimento pra mim, isso vai me fazer bem, sabe? Isso vai fazer eu aprender alguma coisa. Então, ah, então isso vale a pena eu ganhar, isso vale a pena eu gastar, isso vale a pena eu comprar. Então, a gente tem o discernimento, a gente tem confiança na gente. e, a partir do momento que eu tenho confiança em mim, significa que eu quero o melhor pra mim. E se eu quero o melhor pra mim, eu vou tomar as melhores decisões, as melhores escolhas. A sua vida afetiva, a sua vida financeira, a sua saúde, ela é mediante as tuas escolhas. Que escolhas que você anda fazendo pra você? Boas ou ruins? Você que vai me responder aqui. Um beijo. Um beijo.